Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e seja bem-vindo até muito fã, fã do filme Série Notícias. Um filme estreou em domingo de 4, o filme A Guerra do Mundo ou Ataque. Um filme que tem aventura, ação e suspense e ficção científica. Esse filme estreou em domingo de 4. Ao investigar um meteorito que caiu na Terra, três jovens amigos descobrem que estão no meio de uma invasão alienígena. A Guerra do Mundo ou Ataque é um filme que estreou em domingo de 4. Esse filme teve vários lançamentos. Você curtiu essa notícia? Se inscreva no canal, que é um canal da notícia de filmes e séries. A Guerra do Mundo ou Ataque é um filme que tem ficção científica, suspense, aventura e ação. Até a próxima e tchau. Curte aí e até a próxima.